Olá, 1.500 alunos de Minas Gerais concluíram cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eles frequentaram aulas nas áreas do comércio, indústria e serviços. A formatura teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, convidamos a oradora Ana Maria Moreira, do curso técnico em mineração pelo SENAI, para proferir o discurso de formatura. Bom dia, senhoras e senhores. Sou a filha mais velha dos quatro filhos que meus pais tiveram. De origem humilde, comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar a minha família. Isso, de certa forma, me prejudicou nos estudos e eu acabei abandonando. Só regressei depois de muitos anos já casada e com duas filhas. Já fui babá, doméstica, recepcionista de um hospital, auxiliar administrativo de uma loja de departamentos, telefonista de uma indústria, cabeleireira e dona de um salão de beleza, compradora de uma universidade, assistente administrativo de uma galeria de arte e de uma empresa de representação comercial. Tenho duas filhas, as duas estão fazendo a faculdade, também beneficiadas pelo FIES. E eu fiquei sabendo do Pronatec através delas e decidi voltar a estudar para, dessa forma, alcançar os meus objetivos. Por meio da oportunidade do Pronatec, eu adquiri os conhecimentos necessários para me tornar uma técnica em mineração. E estou plenamente preparada para voltar ao mercado de trabalho e contribuir para o crescimento do meu país. E, para a minha alegria, já surgiram oportunidades de ingressar ao mercado de trabalho na área que eu tanto queria. É com grande satisfação e gratidão que venho hoje representar nessa sonelidade os alunos que tiveram a oportunidade de realizar cursos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O que me impressionou desde o início é que o Pronatec não só aborda questões técnicas, mas também trabalha habilidades sociais e comportamentais, importante para a vida pessoal e profissional de todo indivíduo. Em especial, agradeço a nossa presidenta Dilma pela oportunidade de realizar nossos cursos através do Programa Prodatec, no qual nos foi proporcionado não só o ingresso, como também a ajuda de custo para que fosse possível a permanência e a conclusão do mesmo, que, para mim, foi a concretização de um sonho. O que desejamos é que iniciativas como essa perdurem por longo tempo e surjam outras novas, pois todos nós sabemos que somente a educação consegue promover o desenvolvimento humano e, assim, conseguiremos conquistar efetivas transformações na vida das pessoas e da sociedade. Sem dúvida nenhuma, o Pronatec é um marco na educação brasileira e eu me sinto muito orgulhosa por ter sido beneficiada por ele, pois o Pronatec é para todos e pode ser para você. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o formando Lúcio Alves Nascimento, do curso de operador de pá carregadeira pelo Instituto Federal de Minas Gerais, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Prometo cumprir o exercício de minha nova profissão, com zelo, dignidade, empenho e ética profissional. Prometo assumir o compromisso de aprender sempre mais, colocar em prática a formação recebida e ser instrumento de progresso de minha família, de minha comunidade e do meu país. Prometo, como cidadão, no exercício de minha profissão, contribuir para a construção de um país melhor e maior. Assim prometo. Assim prometo. Procederemos, neste momento, à entrega dos diplomas e certificados de formatura. para receber das mãos da Presidenta da República, convidamos o formando Bruno Henrique da Silva Gontijo, do curso técnico em manutenção automotiva do Instituto Federal de Minas Gerais. Convidamos a formanda Carina Pires Costa, do curso técnico em administração do SENAC. formando Marlon Pedro Soares de Souza, do curso técnico em automação industrial do SENAC. formando Robson Laender, do curso de motorista de transporte de passageiros do SESTE SENAC. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do Ministro da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar aqui o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, Ministro de Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, Ministro Tomas Trauman, cumprimentar aqui todos os deputados federais aqui presentes, cumprimentar aqui o nosso reitor do Instituto Federal de Minas Gerais, Caio Bueno, cumprimentar aqui também a secretária municipal de Educação, a Sueli Dias, cumprimentar o presidente da federação, Olavo Júnior, cumprimentar aqui também os juramentistas, juramentista que fez aqui o Lúcio Nascimento, a oradora Ana Maria Moreira, cumprimentar aqui todos os estudantes que receberam seus diplomas e cumprimentar a todos vocês, a todos os professores aqui presentes, todas as autoridades, especialmente os estudantes. Eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui nessa formatura com a presidenta Dilma e queria saudar aqui também todos os familiares presentes que fizeram a diferença para que vocês chegassem a essa formatura. Eu queria dizer, presidenta, que nós temos, o nosso governo, o seu governo, um compromisso muito forte, muito firme com a educação, que, infelizmente, nosso país teve um despertar tardio. E esse compromisso que a gente tem assumido é um compromisso que, na verdade, gera um conjunto de oportunidades. E nós, além da educação profissional, estamos fazendo um esforço muito grande para que nós possamos melhorar a educação infantil com creches e pré-escolas, a questão da alfabetização das crianças, com o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, presidenta, para que nós tenhamos uma ampliação da jornada na educação básica do Brasil. E nós temos feito um esforço grande que já resultou em uma ampliação de matrículas de 2010 a 2013 em 140% das matrículas de educação em tempo integral. Esse é um esforço gigantesco que o governo vem fazendo na parceria com os municípios e os estados para que a gente possa ampliar a matrícula. Nenhum país desenvolvido conseguiu avançar sem que a educação fosse com maior jornada. E é muito importante esse passo que o Brasil está dando. Mas nós temos mais ações que também dão oportunidade para o conjunto dos brasileiros. Nós temos na educação superior, como já foi dito aqui pela nossa oradora, o financiamento estudantil, temos o ProUni, que são bolsas, temos Ciências Sem Fronteiras, que é um programa importante, a expansão das nossas universidades federais. É um esforço gigantesco para gerar esse conjunto novo de oportunidades. E na educação profissional, o Pronatec, sem dúvida alguma, é um grande compromisso do nosso governo e, sem dúvida alguma, o investimento que vai ser feito no Pronatec até o final desse ano, até o final do seu governo, presidente, são 14 bilhões de reais investidos na educação profissional do Brasil. É um investimento sem paralelo na educação do Brasil, na educação profissional, que por muitos anos foi relegada a segundo plano, que diziam que, na verdade, a educação tinha que ser educação superior. E nós sabemos que a educação superior tem uma importância muito grande, mas a educação profissional tem uma importância muito maior ainda, porque a educação profissional garante que nós tenhamos mão de obra qualificada e possa fazer o Brasil crescer ainda mais. Então, é muito importante esse ato aqui de formatura, com a presença de todos vocês, simbolicamente demonstrando o quanto é importante a educação profissional e quanto que o governo tem investido. Só em Minas Gerais são mais de um bilhão de reais investidos na educação profissional, só aqui em Belo Horizonte, mais de 100 milhões de reais. E nós estamos fazendo um esforço, presidente, é importante dizer, nós estamos vendo aqui a presença de vários estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, e nós sabemos o esforço que a senhora está fazendo para que nós, até o final do governo, tenhamos 208 novos campos dos institutos federais em todo o Brasil. Já entregamos 152 que já estão em funcionamento, e nós queremos chegar até final de 2014, em todo o Brasil, com 562 institutos federais. Isso é fundamental porque é uma possibilidade de interiorizar a oferta da educação profissional em todo o Brasil. E aqui em Minas Gerais, a senhora tinha um compromisso, presidenta, de 14 novos campos, e a senhora já entregou 15, ou seja, ultrapassou a meta. Então, é um esforço muito grande que está sendo feito, e o Instituto Federal de Minas Gerais é parte importante nesse processo de expansão. Sem dúvida, o nosso reitor aqui está de parabéns por esse esforço que está sendo feito. E, além disso, presidenta, nós temos um apoio importante, em parceria com o governo do Estado, na construção de escolas de educação profissional estaduais. E nós já estamos financiando aqui em Minas Gerais 15 novas escolas para que nós possamos também ter matrículas a partir da rede estadual de educação do Estado aqui de Minas Gerais. Então, é um esforço gigantesco. Nós temos uma meta a cumprir de 8 milhões de vagas até o final de 2014, possivelmente vão chegar a 8 milhões de matrículas. Quando a presidenta dá uma meta, a gente sabe que tem que cumprir, e essa meta será cumprida, presidente. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter 8 milhões de matrículas até o final de 2014. Já temos 6,2 milhões de matrículas em 3.800 municípios. E é importante dizer, presidente, que nós vamos chegar a mais de 4 mil municípios até o final de 2014. Então, o Pronatec, que tem uma engenharia diferenciada, uma organização diferenciada, permite que nós possamos, a partir de unidades remotas, oferecer cursos de qualificação profissional e cursos técnicos em vários municípios do Brasil. É uma cobertura importante que nós estamos fazendo a partir do Pronatec. Só aqui em Minas Gerais, são 653 mil matrículas no Pronatec. E queremos avançar ainda mais nesse primeiro semestre, com 150 mil vagas aqui em Minas Gerais. Então, é um esforço que nós estamos fazendo, envolvendo as universidades federais, os institutos federais, as escolas estaduais, o ensino técnico, o Sistema S, e toda a comunidade, todas as instituições formadoras de educação profissional fazem parte disso. E nós sabemos que o Pronatec é o futuro, é o futuro de cada um de vocês e é o futuro do Brasil que está em jogo. Por isso, essa dedicação de vocês para aproveitar essa oportunidade que o governo federal vem oferecendo, é fundamental. E o governo oferece essas condições, oferece a oportunidade, mas a conquista é de vocês, porque esse esforço de vocês, da família, de vocês, para concluir o curso, é o que interessa para o Brasil e é o que interessa para o Ministério da Educação e interessa para o nosso governo. É fundamental aproveitar essas oportunidades. Portanto, a conquista é de vocês e nós estamos aqui para apoiá-los. Parabéns a todos e sucesso. A conquista do diploma aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, melhorando a renda do trabalhador, sua vida e de sua família. A formação propiciada pelo Pronatec beneficia, ao mesmo tempo, empresas que buscam profissionais qualificados em diferentes áreas técnicas. Senhoras e senhores, neste momento, procederemos à assinatura de carteiras de trabalho dos alunos formados pelo Pronatec. Convidamos o senhor Rubens Menin Teixeira de Souza, presidente da MRV Engenharia, para assinar a carteira de trabalho do formando Eusito Gonçalves Costa, do curso de pintor de obras pelo Senai. Você acompanha a cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Muitos desses alunos concluem o curso e já saem com emprego em diversas áreas, como indústria e comércio. Somente em Belo Horizonte, o Pronatec, desde que foi criado em 2011, já formou aproximadamente 45 mil alunos. O programa está presente em mais de 3.200 cidades e até o fim de 2014, o governo pretende investir 14 bilhões de reais no programa e matricular 8 milhões de alunos em cursos técnicos profissionalizantes em mais de 400 áreas do conhecimento. convidamos o senhor Fabrício Magela da Silva, diretor da empresa Alternativa Eventos, para assinar a carteira de trabalho da formanda Ieda Neumann Fagundes, do curso de vendedor pelo Senac. O Pronatec oferece vagas para estudantes do ensino médio, para jovens e adultos que buscam a oportunidade de melhorar sua formação e cursos de capacitação para o público do programa Brasil Sem Miséria. Os cursos são oferecidos principalmente nas 403 unidades das escolas técnicas federais, também nas escolas técnicas estaduais e nas escolas do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAI, SENAC e SENAT. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta segunda-feira em Minas Gerais. Mais cedo, ela participou da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto de Confins. E agora, então, a presidenta participa da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Programa foi criado em 2011 e está presente em mais de 3.200 cidades. A presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu quero iniciar dirigindo um cumprimento especial a todos os formandos aqui presentes. E vou cumprimentar primeiro a Ana Maria, oradora da turma, e o Lúcio Alves Nascimento, que fez o juramento. Mas eu queria saudar cada um de vocês. Então, eu vou pedir que o pessoal formado pelo Senai se levante, o pessoal das camisetas vermelhas, e a gente aqui aplaude. Parabéns para vocês. Agora, eu vou pedir que o pessoal das camisetas brancas aqui na frente do IFMG... Parabéns para vocês. Agora, o pessoal das camisetas brancas atrás do Senac. Agora, parabéns para vocês. E agora, as brancas da lateral direita, Seste e Senac. Portanto, parabéns a todos vocês. E eu também quero dirigir um cumprimento especial para aqueles que são essenciais no Pronatec, que são os professores e os profissionais de educação aqui presentes. Queria também cumprimentar os ministros de Estado. O Henrique Paim da Educação, nosso ministro da Educação, um dos responsáveis pelo programa Pronatec. Quero cumprimentar o Mauro Borges do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Miguel Rosseto do Desenvolvimento Agrário, o Thomas Trauma, da Secretaria de Comunicação Social. Quero cumprimentar também meu ex-ministro do MEDIC, Fernando Pimentel. Dirijo um cumprimento especial aos deputados federais aqui presentes, o Gabriel Guimarães, o Jorge Hilton, a Jô Moraes, o Miguel Correio Reginaldo Lopes. Queria cumprimentar a Secretária Municipal de Educação, a Sueli Maria Baliza Dias. E por intermédio dela, eu cumprimento todos os demais secretários e autoridades municipais aqui presentes. Cumprimentar os nossos parceiros. Ter parceiro é uma coisa muito importante. Cada um de vocês sabe disso na vida. E aqui nós temos alguns parceiros que eu queria cumprimentar. Queria cumprimentar o Caio Mário Bueno da Silvia, reitor do Instituto Federal de Minas Gerais. Cumprimentar um outro grande parceiro nosso, o Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, representando o Senai. Queria cumprimentar o Luciano de Assis Fagundes, que é diretor regional do Senac de Minas Gerais. Queria também cumprimentar o Vander Francisco Costa, presidente do Conselho Regional do Sesto e Senac de Minas Gerais. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Olha, gente, cada formatura que eu vou do Pronatec, eu sempre me comovo. E, mais uma vez hoje, não só eu, mas o pessoal que estava sentado ali ao meu lado, nós todos nos comovemos quando foi feito o juramento, que é o juramento que marca o início dessa cerimônia do Pronatec. Além disso, também todos nós nos comovemos com as palavras da Ana Maria e também do Lúcio. E por que que nós nos comovemos? Porque vocês mostram uma coisa que é absolutamente fantástica. Como vocês tiveram garra, como vocês se empenharam, como vocês se esforçaram nesse curso que vocês fizeram. E aí, hoje, nós estamos aqui comemorando. Comemorando, primeiro de tudo, o esforço de vocês. Essa determinação que nós sabemos que os brasileiros têm quando eles têm uma oportunidade. Agarra a oportunidade com as mãos, com as duas mãos, com as duas mãos e vamos que vamos. Por isso, eu hoje começo esse ato elogiando esse esforço e essa dedicação. Sei que muita gente aqui teve de abrir mão teve de abrir mão de algumas coisas para fazer o curso. A segunda coisa que eu quero falar é sobre as famílias de vocês, os pais, as mães, os irmãos, os namorados, as mulheres, as esposas, as amigas, os amigos, enfim, aqueles que cercam vocês e que apoiam vocês. Também, eles hoje estão imensamente orgulhosos pelo que vocês conquistaram. Se tem gente que é orgulhosa, eu sei, é mãe. Mãe fica num orgulho só. E isso é muito importante para cada um de nós. E eu acho que aí entra em terceiro lugar o papel do governo e dos nossos parceiros, por termos olhado o Brasil e visto que o caminho, a Ana Maria disse uma coisa aqui, o caminho do crescimento humano, a Ana Maria disse. A Ana Maria disse assim, o caminho do crescimento humano é a educação. A educação, de fato, é o caminho. Qual é o papel do governo? É abrir as portas das oportunidades. E hoje nós temos aqui o que significa abrir porta de oportunidade. Significa uma pessoa formada em mineração, a outra formada em operador automotivo, o outro formado em auxiliar administrativo, o outro deve estar formado em imensas e variadas. Parabéns para você que se formou no trabalho. E é bom que a pessoa grite, porque mostra que ela tem orgulho do que fez, senão ela não tinha gritado. Mas, pelo amor de Deus, todo mundo não grita agora não, porque senão não vai dar. Mas eu estou dizendo que esse exemplo, ele é importante. Agora, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. O que é que abre as portas da oportunidade? É o seguinte, nós, primeiro, nós escolhemos o que havia de melhor em curso profissionalizante. O que é que havia de melhor em curso profissionalizante? Os cursos do Senai, os cursos do Senac, os cursos do Senac e do Seste, nós escolhemos uma imensa variedade de cursos. Por que nós escolhemos os cursos melhores e colocamos os institutos federais no suporte e na garantia desse programa? Os institutos federais tecnológicos, que são ligados ao MEC, que são do governo federal, eles também cumpriram, junto com o Sistema S, um papel estratégico, que é dar suporte para o melhor curso profissional possível. Não é aquele curso de segundo nível, não. Foram cursos de primeira categoria, o que tinha de melhor no Brasil. E isso por quê? Porque esse é um programa que, como o nome diz, quer assegurar o ensino técnico e o emprego, quer melhorar para a pessoa, como disse o juramento de vocês. Você jura para vocês, vocês juram para a comunidade, vocês juram para o país. E é isso que nós queremos, melhorar a formação profissional de cada um. Com isso, melhora a renda, melhora o emprego, melhora também as condições para a família de cada um. Segundo, melhorar para a comunidade. Uma pessoa melhor formada vai chegar na comunidade e vai ter uma atitude muito mais positiva, mas também vai contar para os outros que têm Pronatec. E melhora para o país. Melhora para o país porque o país precisa de pessoas bem formadas. Nós não podemos nos conformar em ser só aquilo que nós chegamos até agora. Nós sempre queremos um país, é como cada pessoa, ele tem sempre de querer fazer mais. E para fazer mais, tem uma coisa que a gente carrega com a gente. É a única coisa no mundo que, seja o que seja que aconteça, nós carregamos com cada um de nós, porque é o nosso patrimônio, que é a educação. E o Brasil precisa de educação. Por dois motivos nós precisamos de educação. Primeiro, porque nos últimos anos, vocês sabem que o Brasil elevou para as classes médias 42 milhões de pessoas. Tirou da extrema pobreza 36 milhões. Se tirou, às vezes a gente torce a língua, gente, morri não. Vocês também torcem a língua. Então, continuando, nós tiramos essas pessoas, criamos oportunidades, melhoramos a vida delas. Mas como que nós vamos garantir que isso seja permanente, duradouro e que não volte atrás? Ah, uma das coisas essenciais, o Pronatec. O Pronatec cria todas as oportunidades de trabalho para a gente garantir que o Brasil seja competitivo, que o Brasil seja produtivo mais que os outros. Por isso, tem de apostar num país de técnicos, num país com capacitação técnica. Tem de ter universitários, cientistas, pesquisadores. Mas tem de ter gente bem formada. Além disso, por outro motivo, a educação é importante. A educação é importante porque para você construir um país que entre na chamada economia do conhecimento, que entre na tecnologia, que utilize a internet em seu próprio benefício e em benefício de todos, que utilize a biotecnologia, enfim, que utilize tudo que a ciência pode nos dar, nós temos de ter brasileiros e brasileiras muito bem formados. A educação é essencial. E aí entra uma terceira coisa, uma terceira coisa. Se nós queremos, de fato, que o Brasil seja cada vez mais um país de oportunidades iguais, não estou falando em igualdade entre as pessoas, no sentido de que cada um de nós é diferente do outro. Mas cada um de nós tem de ter direito às mesmas oportunidades. A criança, ela, o brasileirinho e a brasileirinha, eles têm de ter acesso à mesma qualidade de educação. Por isso nós fazemos o cresço, por isso tem alfabetização na idade certa, porque quanto mais a alfabetização se dê até os oito anos, mais a criança vai ser capaz de aprender. Por isso, nós queremos educação em tempo integral. Então, hoje aqui nós estamos num momento importantíssimo, que é o chamado ensino técnico. O Brasil tem de valorizar as pessoas que fizeram capacitação profissional. Eu venho aqui porque eu mostro com a presença da presidenta da República que educação profissional é fundamental para o destino do nosso país. Vou contar uma coisa para vocês terem uma ideia. Nos países desenvolvidos, e vou dar um exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, para cada conjunto de universitários, vamos supor, para cada dez universitários, eles formam entre seis a oito técnicos. Por que isso? Porque muitas vezes a formação técnica, ela é essencial para as coisas andarem. Sem o técnico, não anda o país. Daí porque a importância que nós damos para o Pronatec, o orgulho que nós temos do Pronatec, o orgulho que nós temos de vocês. É um orgulho que nasce da certeza que o país vai virar uma grande nação quando todos os brasileiros e brasileiras, como vocês, tiverem oportunidade de fazer um curso técnico, um curso profissionalizante. Eu queria falar mais uma coisa. Eu estou vendo aqui muitas mulheres. Estou vendo. Pelos meus dados, é bom os homens prestarem atenção nisso. Pelos dados que me deram aqui, dos 1.500 formandos, dos 1.500 formandos, 56% são mulheres, 56%. Sem demérito para os nossos companheiros homens. Porque eles tiveram oportunidades maiores antes. Por isso, hoje, tem menos homens fazendo, que tiveram mais oportunidades. Mas eu saúdo isso porque é muito importante. E a história da Ana Maria mostra isso. A Ana Maria está indo estudar depois que criou os filhos, depois que deu um rumo para as crianças. Mas o que eu estou tentando dizer aqui também é que agora nós podemos começar antes. Na nossa época, Ana Maria era assim, mas agora a gente pode começar a estudar logo. Então, também fiquei muito feliz de saber que uma parte expressiva aqui é de jovens até 25 anos, não é isso? 29. Até 29 anos. São 70%. Eu gosto muito dos outros 30%, porque eu acho que, adulto, a gente nunca pode parar de estudar. Eu, Presidenta da República, não posso parar de estudar. Cada um de nós não pode parar de estudar. Esse é um ganho que nós damos para cada um de nós mesmos. E aí, eu queria dizer uma coisa para vocês. É um arco de força. É como se fosse um arco de força. No centro estão vocês. De um lado, a família dando suporte, a família dando apoio, dando carinho, dando compreensão. Do outro, o governo dando oportunidade. É só esse trio que faz as coisas andarem. Eu falei governo, mas não é só o governo, não. É o governo e os parceiros. É o governo, o Senai, o Senac, o Seste e tem o Senat, aliás, e tem em alguns lugares que tem também a área agrícola, que é o Senar. Todo o sistema S está empenhado, todas as universidades federais e todas as escolas estaduais onde existem. O governo entrou com 14 bilhões de reais. Porque tem uma última coisa que é fundamental nesse programa e que diz respeito às oportunidades. A gente não queria fazer com que esse curso, a seleção fosse. Quem tem mais renda faz o curso, quem não tem, não faz. Nós queríamos que todos que quisessem fazer, fizessem o curso. Por isso, colocamos os recursos que nós arrecadamos de cada um dos brasileiros e brasileiras para fazer o curso que garanta a cada um dos brasileiros e brasileiras a formação técnica, a formação profissional. Quando nós começamos, e eu disse, nós vamos fazer, nós vamos criar até o final de 2014, 8 milhões de oportunidades, 8 milhões de matrículas, por que que era 8 milhões? Porque nós temos de correr atrás do tempo. Vai ser 8 milhões, depois vai ter de ser outros 8 milhões e nós vamos ficar fazendo o curso sem parar, primeiro para conseguir atender o déficit que tem, depois para todas as vezes que alguém quiser melhorar sua capacitação, Então, ele vai encontrar um curso gratuito, garantido, da melhor qualidade e com cobertura generalizada. Eu quero, então, voltar aonde eu comecei. Eu vou falar agora que aqui tem 37 municípios. Eu vou ler os nomes dos municípios, porque eu acho importante que cada um de vocês possam se identificar aqui dentro. E por isso, eu ia ler os nomes, não vou mais. Por que que eu não vou mais? Eu não estou achando os nomes. Logo, eu não posso lê-los. Mas eu vou, mas eu vou finalizar dizendo para vocês uma coisa. Vocês tenham imenso orgulho. Não adianta, assim não adianta. Tá bom, eu vou achar os nomes. Já achei. Então, eu vou começar a ler. Vamos começar. Bambuí, Belo Vale, Betim, Bom Despacho, Caeté, Capitólio, Congonhas, Contagem, Formiga, Gessiaba, Governador Valadares, Goiães, Iguadama, Itaúna, Jequeri, Lafayette, Lafayette, Lagoa da Prata, Luizburgo, Mariana, Matosinho, Medeiros, Nova Lima, Nova Serrana. Tinha muita gente de Nova Lima, hein? Nova Serrana, Ouro Branco, Ouro Preto. Ouro Preto, País, Pedra Dourada, Pedro Leopoldo, Perdões, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santo Antônio do Amparo, São João Evangelista, São José da Lapa, Serra Verde, Sete Lagoas, Vespasiano, Virginópolis e Belo Horizonte. Eu sempre sei, todas as vezes que eu leio, sempre falta cidade. Eles não conseguem me dar completo, toda vez. Já falei, Nova Lima, eu falei. Corre, Godanta! Meu filho, eu não entendo o que você está falando. Morreta! Músculo. Ah, moeda! E olha que moeda tinha muita gente, hein? Moema! Bom, essa é a hora da descontração. Então, agora que nós já nos descontraímos, eu quero encerrar dizendo peçanha. Contagem? Eu já falei. Ô, gente, contagem eu já falei. Perfeito. Agora a gente não fala mais nome, não. Tudo que está dito, está dito. E nós vamos fazer o encerramento. O encerramento é uma homenagem a vocês. Nós todos, nós todos aqui, que vemos o esforço de vocês, que vemos a importância desse curso na vida de cada um e de cada uma. Na vida do nosso país, nós todos aqui, de pé, estamos agora aplaudindo cada um e cada um dos formandos. Aplausos 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 Aplausos